Acabou o caô, hein? Acabou o caô O general cegou O general cegou Salve, salve, família, salve, salve Quebrada, general na área Seja bem-vindo a mais um vídeo, mano E não esquece daquela metinha De 100 mil inscritos no meu canal E 500 mil inscritos no canal Do Ola PlaySig, mano, até o final do ano Pro Jão tomar aquele banho maroto E deixa aquele like pra fortalecer Esse vídeo aqui, vamo que vamo E aí, LB? Ei, tá comendo aí, ô viado Ô, se liga, mano Tu tá sabendo Tá bom, tá bom, né, mano Tá gostoso Ô, se liga, mano Tu tá ligado, né Tu já tá sabendo da situação do véio, né, mano Que aparentemente Ele parece que é meu pai, né Parece assim Parece, velho, é teu pai, ué Então, porque pra ser fã Tem que comer minha mãe, né E eu protegei tanto minha mãe Pra ele não conhecer ela Que acabou, né, ele... É complicado demais, mano Mas se liga, mano, mas se liga Eu tô... Tá ligado aquela... Se lembra daquela mina lá Da festa lá na praia, lá, mano? Ah, sei, sei Então, mano, eu tô... É... Com relacionamento com ela Falei Tá namorando Não Qual foi, mano? Oxe, para com isso aí, tio Ô, serão, mano Mas tipo assim Ela que me impediu em namoro, mano Aí, tipo assim, tá ligado? Eu achei meio errado, tá ligado? Ela me impediu em namoro Tipo assim, viu Que machista 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 Tá feminista, né, ali, viu Eu sempre desconfiava, mano Que essa tua teta aí São seis, na verdade É o quê? É o quê? Tudo bom? Então, mano Tipo assim, não, mano A tradição é o homem Se ajoelhar, tá ligado? Dar um anel Pedir em namoro E pá, né O que foi? Tem carro vermelho ali, ó Tá toda hora passando ali Carro vermelho? Eu já vi ele Passando duas vezes já Nossa, mano Deixa eu ficar se olhando pra janela lá, mano Enquanto eu conversei O que foi? Tô sentindo que Vai ser alguma merda, hein Que vão te sequestrar de novo Ah, tô vendo, tô vendo Nossa Então, mano Será que o véi me ajuda com isso, mano? Já que ele tem uma experiência de vida Ele conquistou uma gringa, tá ligado? Uma gringa milionária ainda, filho Ainda tem esse detalhe, mano Pera, pera, pera Eu escutei a porta se abrindo, LB Calma aí Vem aqui, vem aqui no quarto Vem aqui no quarto, LB Eita, caralho LB, é o carro aqui, meu irmão Olha o carro aqui, viado Nossa, mano Cadê o cara que saiu? Olha lá, olha lá Pera, deixa eu ver de perto Ué Deixa eu ver ali na janela da sala ali, mano Ué Eu não consigo ver, mano Ele tá na porta, eu acho, né Tá na porta É, vamos lá, vamos lá, mano Vamos lá fora Vambora Caralho, gordinho É tu, mano É, e aí, mano Caralho Caralho Caralho, LB quase cagou na roupa, tio Né É E aí, mano Tô Tô de boa, velho E aí, tá fazendo o que da vida aí? Ah, tá pegando a mina naquela casa ali, ó No pincelzão lá, ó Ah, qual, qual casa? Aquela, aquela lá? Aquela lá, a principal ali A de esquina ali? Nossa, porra Eita, caralho 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 Um laranja, sei lá, mano Esse carro tá bonitão, mano Esse carro tá... Ó, essa roda, mano Deselegante, hein Caralho, mano Ó, mata a saudade do Jetta aqui, rapaziada, ó Ó, se liga Nossa, mano Ah, às vezes, né Chega umas pessoas aí Não querem levar Querem fazer o mal É, o LB foi sequestrado, mano Botaram dentro do carro E deram... Quase mataram ele Apanhou Pescau, apanhou esse menino aí Roubaram teu anel Que? Roubaram o anel dele Falar em anel Vamos, vamos, vamos pra casa do véi, mano Ô, gordinho Segue nós aí, mano Vamos lá pra casa do véi Não, ô Vamos lá, vamos lá Que, teu pai? Que? Ué, eu achei que nós ia de carro Calma aí, calma aí, então O que foi, mano? Pode ir, pode ir Ô, gordinho Conecta aí, conecta aí No bloco do trofei Ô, Jé Vai lá Alô Alô Nossa, tá falhando Ah, tranquilo aí, meu irmão É, quer ir de carro, LB, cara Eica, tá falhando, mano Nossa, levanta a mão, levanta a mão aí LB na moto Levanta a mão aí Quase que ele foi Ai, 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 ó Levantou, levantou E aí, meu irmão Ei, tranquilão? Tranquilo, se liga Vai, cola na casa do véi lá, mano Que eu tenho uma coisa lá Pra falar pra todo mundo lá, velho Tá sabendo da nova? Não Que o... A da velha Qual é a velha? A mãe da LB A mãe da LB? É Nossa, LB Falando da tua mãe falecida Eu sei disso Nossa, pesado, hein, mano Essa brincadeira foi pesada Ô, se liga, mano Ô, gordinho Ficou sabendo que o véi Aparentemente parece que é meu pai? Ah, aparentemente Não é seu pai, né? Quê? É, ele não é teu pai É, eu tô bem concordo contigo, viu, mano Eu tô achando que não... Que não é não, mano Tô achando que ainda que é tudo uma trollagem, tá ligado? A galera viu aqui no... A galera viu no chat falando Ah, é verdade Mas, galera Não sei, mano Vocês sempre... Né? Ajuda ele, né, mano? Não, pô, não é trollagem não, pô Imagina Não, não é não LB, você falando dessa maneira assim Não vai ajudar, mano Não, não é não, pô Não é trollagem não Pode acreditar Pode acreditar Pode acreditar Ah, agora que eu não acredito mesmo LB falando assim com esse tom aí É, mano Né? É, fio Não vem não, mano Quando começou a conversar assim Com esse tom aí De sarcasmo Ô, 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 ô O véi, o véi cada show Meus veículos foi Nossa, meu irmão Tá maluco, tio Ó, eu tô falando que ele é seu pai? É Tem que chamar... Não tem que chamar ele de velho Tem que chamar ele de pai Pai O xipito não chama ele de pai? Chama ele de velho, pô? Que eu vou chamar ele de pai? Eita, frita, mano Frita, 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 meu Tá fritando pra subir, é? Eita, pra subir É, vou deixar aqui mesmo O que, LB? A mulher lá Sabe que ele tá fazendo isso aí Que mulher? A mulher pega essa cabeça Do cachorro da água dele Fica quieto, fica quieto Que mulher, que mulher, mano A mulher que ele falou Que tava pegando lá Sim, é verdade Nossa A dona do carro Ô, vamos aqui falar Vamos falar com o velhinho aqui, mano Ô, com licença Pode entrar, pode entrar aí, mano Ele tá embaixo ou ele tá em cima? Tá embaixo, né? Não sei Tá em cima? Sei lá Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ih, velho O que tá fazendo aqui? E aí, velho? Ah, tô pegando as coisas do meu... Meu... Meu filho... É... Do menino que morreu aí Eita, então... Confirmou, não é? Nossa, confirmou, LB Confirmou Morreu mesmo O chupa lambeu lá Batou, lambeu Batou o carreiro lá Morreu Batou ele, Bob não vai mais Eu... Eu... O que eu matei não, mano? Foi eu não, mano Foi eu não É, o que ele matou ele? Foi o Boba que matou seu filho Foi eu não, gente Foi eu mesmo É É, foi o velho Foi Tem que ir lá no canal do velho Tu tem que ir lá, mano No canal do velho Lá pra ver isso aí, mano É um bagulho tenso, mano Ô, ô, velho Já que tá todos os meus amigos aqui Reunidos aqui, mano Eu tenho amigo Eu tenho, ué Ué? Ah, é porque eu só vi Eu só vi a parte lá Que o velho fala que é seu pai Eu não vi o resto, não Isso aí que dá, vendo? Ele já assiste o vídeo pela metade É, fica pulando, né? Feito um vagabundo É É, tem que assistir o vídeo todo aí Arrombado Então, aí O que eu já... Todo mundo descobriu que eu comi mesmo Tua mãe Ih Tua mãe Com o meu não 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 Falando nisso, rapaz Eu vou ficar chateado Com a irmã que era mó gatinha, hein, rapaz Ih Ih, pegou também Não, mano Não pode falar O que? Ah Então foi ela que eu te sequestrou Mas a tua... Ué Vai lá resolver... Não, velho Vai resolver isso aí, velho Eita Não, 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 não... Nem eu Não sei nem o que você tá falando aí, cara Ele se... Ô, LB, tá maluco, cara? Ô, 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 velho Então, tem um negócio aqui, sabe? Eu tô com uma... Não, 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 não Falando em matar Tá, tu tá ligado que eu vou matar aquela mulher lá que disse... Que você disse que é tua mãe, né? Que ela te sequestrou Tá ligado, né? O quê? O quê? Não, não Vai não, vai não É, não é a mulher lá Não, não, não Não, 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 não Tá maluco, velho? Tá maluco matar minha mãe? Matei mesmo A polícia tá até investigando aí a morte do Batonha, meu Ei, mãe Nossa Eu expliquei tudo, né? Pera aí, velho, pera aí Fala aí de novo aí Matou? Ei Ei, olá, velho Dá uma moringa, dá uma moringa Dá uma moringa Tome Nossa Gordinho Vai pra... Ó, ó o gordinho Vai, ô, bela Desculpa, desculpa, desculpa Ô Gordinho O velho pagou esse corte aí, mano Essa tinta aí E você queria entregar ele, mano Paguei seu cabelo É, é verdade Desculpa, velho, desculpa, velho Vacilão mesmo Ó, vacilão Meu pau na tua mão Então, velho É... Eu tenho que falar aqui O Claudio já sabe, sabe? Aí eu vou falar pra vocês aí Que vocês não sabem Ainda, mano É... Você é broxa? Não, não Isso aí todo mundo já sabe já Isso daí Tu não puxou de mim, não É, será mesmo? Ô, ô, velho É... Eu tenho uma namoradinha Mentira É mentira Viadista Ele tá comprou a pochila pirata do Caso Alberto Só pode É verdade É mentira É mentira Primeiro de abril Não, é que ele também é outubro Não, né É... É... Ele namorando? É, rapaz Parece que tá... Parece que é verdade Não, mas é verdade, velho É verdade mesmo Verdade? É, rapaz Ah, não É... Ela já... Saiu do cabaré, né? Tu tá namorando mais... Não, é não É não, velho É não É não, velho É não, meu irmão É não Não é, mano É a filha do policial lá Entendeu? Você lembra daquela confusão do... Do... Do Bob lá É, rapaz Eita Que foi? É, fica aí É, rapaziada Eu ouvi dizer que aquela mina lá É chupinho Olha, hein Eita Tô sabendo que ela... Ok, ok, velho Ok Ok Não, nada não Então Você tá com dor nas costas Se eu tô andando assim Assim, ai, ai Deu louro, hein É, mas as caixas estavam pesadas Nossa, deu um jeito na coluna Então, velho Se liga Aí Ela falou que eu tava Enrolando ela Ela me pediu em namoro Ih Rapaz Mas isso acontece Porque tem broxura, né? Moleque tem que tomar atitude É complicado Aí Eu não gostei muito não, sabe? Eu falei assim Ah, mano Eu que tenho que tomar atitude, né, velho É verdade, né? É Aí eu pensei assim Eu quero até comprar um anel, tá ligado? Não, eu tive uma ideia melhor O que foi? Vê se você aprende Vai, vai, fala Por que você Não toma atitude de homem Pede pra ele namoro Vai lá, joalheira E compra um anel pra ela Entendeu? Ué, mas acabei de falar isso Eu acabei É verdade, velho É uma boa ideia É uma boa ideia, velho É uma boa ideia, velho Você tá me ouvindo, né? Oxi Eu acabei de falar isso aí Que o velho Não, falou isso Não, falou isso Não Não, não Não, falou não Ah, mano Então me leva lá, velho Tu conhece alguma joalheria? Conheço, velho A joalheria do Bico Doce Bico Doce Vamos lá, então? Será que tá aberto? Tá aberto Então bora Vamos lá, vamos lá Respeita, hein, velho Vamos na funerária Que dá todo mundo, né? É É Ó o LB deitado lá O quê? Eu vou, é Eu vou, é Eu aqui Vou, é Como é Eu 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 Bora logo, velho Meu Deus do céu Mano, vou dirigir Mano, no funerário Meu Deus do céu Muito emocionante Traz, velho Meu Deus do céu Filma pra mim É um momento muito Emocionante Filma pra mim Ou ela abriu e tudo Ah, é porque o carro já é dele É verdade É um dia muito emocionante Rapaziada Eu sempre esperei por esse momento O velho nem Nem Ele nem fez assim, né? Hum, deixa eu pensar Vai, vai Ele nem fez isso, mano Ele foi logo deixando de primeira Ô, velho O que que era, velho? Nada não Eu não tô nem chorando Tô só Tremer um pouco Eu não tô chorando, não Eu não tô chorando Eu não tô chorando Eu não tô chorando Eu não tô chorando Caralho É, 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 é É, eu pego aqui A esquerda, né? É, eu pego aqui Tá gastando combustível É, é, porque É, é Ah, mas dá de boa Então, né? Vai direto É Mas na próxima Tu vai virar a esquerda A esquerda aqui? Não A esquerda lá Lá em Niteróis É aqui, né? Ah Meu Deus, mano Ai, ai É, e agora? Posso ir, é? É, agora tu vai Vira a esquerda A esquerda É, eu tô ligado A esquerda aqui, né? É, tá Tá maravilha mesmo É Esquerda Ué, mas tá voltando, porra Puxa, então eu vou voltar pra casa Agora é a direita aí Ah, tá É aqui, né? Vamos parar aqui, ó Ah, vou aqui Achei o chancionamento aqui, ó Calma aí Vou colocar atrás desse aqui É, pago, é pago Não dá pra pagar Vamos lá, vamos lá Eita, meu irmão Comprar o anel da cremosa, rapaziada Eita, mano Tomara que não seja muito caro, né, mano? Vou começar a fazer um show de pagode, mano Na moral Fazer o quê? Show de pagode? É É É a boa Quem fez que fez uma piada de pagode, hein? Eu não sei, não sei É a postila do Carlos Alberto? É, pôs aí, pôs aí Pôs aí, pôs aí Sabe o que é que o pagodeiro foi fazer na igreja? Pagode Ah Foi cantar pagode Ah, foi cantar pagode É, pôs aí, pôs aí Entendeu, né? É, pôs aí, pôs aí Eu conheço o menino que é satanista Eu também Aí tá, eu queria comprar uma aliança aí, né, porque o menino já tava ficando, ele não tem... Ei Vным Ih DS neu 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 muri ternal Oxê, ô, vai dar licenção Vem vá experts Ah, tá. É. Eu tô comprando aliança aqui pra Gigi. Você não tem... Ai, você não compra. É. De namoro. Que isso, hein, gadinha. Tudo bom? Ô, pai, você tá aqui, meu irmão. Tô maluco. Você tem dança, hein? Ah, muito tempo. Ah, é que eu vi que o meu filho aqui comprou uma aliança pra namorada dele. Ele não sabe pedir a garota em namoro. Que porra, meu irmão. Ah, tá. É pra mim, né? Quer dizer, compra, mas eu tô comprando já. É você que é a namorada dele? É, velho, é. Que isso, pô. Abrocha, hein. Cala a boca, velho. Não, não. Deixa que eu compro. Deixa que eu compro, tá? É, mas você sabia que o 007 trabalhava aqui vendendo aliança. Ô, James Bond, chega aí. Não, pode deixar que eu compro, tá? Eu quero... Pode deixar mesmo? Pode, pode deixar. Você vai comprar um cordão pra mim. Então tá bom, tá? Não vem pra perto, não, que eu quero fazer surpresa, pá. Adorei aquele teu filme lá, o Tomorrow Never Die, mó da hora. Lô e o Brabo, né, mano? Ô, ô, ô. Tudo bom, velho? Ô, ô, parceiro. Fala aí. É, tô querendo comprar um anel, sabe? Pra aquela princesa ali, ó. Então você me recomenda algum aí, da hora aí? Tem um ali, ó. 550 reais. 550? Nossa senhora, 550 é brabo, hein, mano? Aqui é a foto dele. Ele me chamou de belo. Só tem esses daqui, é? Nossa. Olha isso aí, rapaz. O valor mínimo é 550. Valor? Nossa, qual é o mais caro aqui? Tira, tira. Mais caro é... Não tem nenhum valor. Mais caro é mais caro, né? É... Eita, pô, tô vendo um aqui de... O que a gente tem na loja aqui que tá custando 30 mil reais. O quê? Não, não, não. Tem um assim de 1.500 por aí? Deixa eu ver aqui. Eita, pô. Olha só a joia que tem em cima. Olha esse preço aqui, mano. É 8.955, mano. Nada. Não tem não, mas tem o de 3 mil aqui, ó. O de 3? Nossa. Pode ser então. Vou levar esse de 3 aí. Deixa eu ver. Nossa, bonitão, hein? Caraca. Pronto. É o par, né? Ou é só um? É o par. Ah, beleza, então. Beleza. Eu vou levar, viu, parceiro? Tem como separar pra mim aí? Vou embrulhar aqui. Beleza. Eita, libeiro. 3 conto, hein? E o porro belo enlouqueceu, ó. Uxi, dá no pagodinho, vai. Lê, 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 lê. Lá em casa. Lê, 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 lê. Lê, lê, lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Não esquece da metinha no meu canal, no canal do Alaplexic, aí, mano. Então, no... Mano, deixa nos comentários aí se eu vou peçar a mão dela em namoro ou não, tá ligado? A gente tá quase pronto, mano. Tô quase pronto. Eu pedi, ó. Mão rabetão, mano. Vocês decidem aí, fechou? E quem ajudou a gravar esse vídeo aqui foi o LB, o Alaplexic, o Chapax, o Marques e o Antony. Dá um salve aí. Salve. Valeu, é nóis.